Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Tá, mudou nas cadeiras, tá, mudou na coluna Se não descer agora, junta tudo e joga fora Tá, mudou nas cadeiras, tá, mudou na coluna Se não descer agora É agora em segunda! Bota a mão na cabeça, ou mão na cabeça, ou mão na cabeça Todo mundo vai descer devagarinho É pra descer devagarinho Lentinho, lentinho, lentinho É pra descer bem gostosinho Lentinho, 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 lentinho E é pra descer devagarinho Lentinho, 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 lentinho É pra descer bem gostosinho Lentinho, 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 lentinho Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Tá, mudou nas cadeiras, tá, mudou na coluna Se não descer agora Não descer agora Junta tudo e joga fora Tá, mudou nas cadeiras Tá, mudou na coluna Se não descer agora É agora! Bota a mão na cabeça Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Todo mundo Mão na cabeça! 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 Leitinho, leitinho, leitinho É pra descer bem gostosinho Leitinho, 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 leitinho Quem é? Quem é? Quem é?